Quem me jogou macumba, essa macumba não me pegou Quem te jogou macumba, essa macumba não te pegou Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não me pegou Eu tenho fé em Deus, essa macumba não te pegou Quem me botou macumba, essa macumba não me pegou Quem te botou macumba, essa macumba não te pegou Eu sou pai de santo, essa macumba não me pegou